E tem início mais uma partida da Copa Carreiro de Futebol Amadou, aqui no estádio municipal O Rausão, hoje os times que se enfrentam são o Grêmio da cidade de Maturéia e o San João também de Maturéia Primeiro tempo, o Grêmio de Maturéia tem a maior posse de bola, tem várias oportunidades de gols E acaba o primeiro tempo, Grêmio de Maturéia 0 e San João de Maturéia 0 Nós percebemos aí no primeiro tempo que a posse de bola maior está com o time adversário O que está acontecendo aí que precisa melhorar no time para conseguir chegar à finalização do gol? Primeiramente, boa tarde, meu time está um buraco muito grande no meio Inclusive agora a gente vai fazer uma mudança para fechar mais o meio, porque o meio está muito aberto As bolas estão chegando só para as laterais, as bolas, entendeu? Mas Deus quiser o jogo está muito bem e dá para a gente ganhar, Deus quiser dá para a gente ganhar o jogo Mas o jogo está bem, graças a Deus, o jogo está bom No segundo tempo, o jogo fica mais equilibrado, mais difícil para as duas equipes Adriano recebe a bola e bate forte de fora da área E marca 1 a 0 para o San João O Grêmio ainda tem várias chances de empatar a partida Nesse lance, o atacante bate forte O goleiro defende A bola sobra nos pés de Andrew Que bate e o goleiro defende novamente E a partida termina assim Grêmio de Matureia 0 E San João de Matureia 1 Primeira Copa Carreiro de Futebol Amador 2017 A bola sobra nos pés de Andrew A bola sobra nos pés de Andrew